Por um breve momento, Oco Life parece ter algum potencial. O criador de personagens é simples, mas flexível, com uma boa variedade de tons de pele e penteados, todos totalmente personalizáveis em cores. Disponíveis para seu avatar totalmente sem gênero usar. O jogo abandona qualquer vínculo com o relógio do mundo real, e usa um relógio interno acelerado, de modo que uma soneca rápida pode avançar uma ou duas horas, e uma soneca séria pode fazer uma semana inteira passar com alguns pressionamentos de botão. Achei que seria um verdadeiro alívio passar um tempo com um sim de vida saudável, que não me forçasse a sacrificar partes específicas da minha vida real para jogá-lo, e então o jogo me pediu para construir uma ponte, e eu imediatamente entendi porque a série da Nintendo insiste em me atrasar. A maioria das tarefas do jogo resulta da interação com os outros residentes. As conversas são, claro, muito unilaterais, com raramente mais de uma opção para escolher uma resposta. O jogador realmente só tem uma maneira de avançar ou completar tarefas. Além da pura ignorância, não existem escolhas difíceis entre quais personagens melhorar seu relacionamento ou vice-versa. Os moradores conseguem ter personalidades um tanto únicas, mas fica cada vez mais complicado à medida que novos personagens chegam. Por exemplo, Oleander e Ovin são dois dos personagens originais que estarão na cidade quando o protagonista chegar. Oleandro rapidamente se estabelece como o morador mais antigo, cuja cor favorita é literalmente o bege. Ele até te diz isso. Enquanto isso, Ovin é um jovem hipster totalmente equipado com um gorro e papel de parede colorido. O início do jogo, no entanto, é o ponto alto em termos de personagens secundários. Mais personagens continuam a chegar, mas muitas vezes eles se perdem na multidão e na constante variedade de tarefas e atividades a serem feitas. Como em A Sertão Other Game, uma ponte é um recurso importante que garante acesso ao espaço vazio da vila no lado oposto do rio. É algo que precisa ser aprendido, coletado e elaborado, antes de finalmente ser colocado em algum lugar sensato para o benefício da comunidade. Em Oculife, toda sequência leva cerca de 5 minutos do mundo real. É rápido e conveniente, mas ao custo de uma coisa que um jogo como este deve valorizar mais, permitir que eu não faça nada. Existir neste espaço simplesmente porque eu posso. Oculife não se coíbe de se assemelhar à série Animal Crossing, Os jogadores podem fazer de tudo, desde pescar, capturar borboletas com uma rede, projetar suas próprias casas e a casa de seus colegas residentes. Todas as coisas que são grampos de Animal Crossing. Ele tem diferenças suficientes para ser distinto, enquanto ainda se torna uma alternativa razoável para a série popular. Como está disponível em uma variedade maior de consoles e custa apenas um terço do preço, Oculife é sem dúvida uma opção muito mais acessível. Oculife é sem dúvida uma opção muito mais acessível.